O Juizado da Infância e Juventude vai reunir nesta quarta-feira com o Estado e Município e também pais para tentar buscar soluções para essas famílias que buscam matricular os filhos em uma escola pública e às vezes não conseguem a vaga. E eu vou conversar com a doutora Estela Ramos, juíza titular da Vara da Infância e Juventude, que vai trazer mais informações para a gente sobre essa pauta que hoje está aqui. E doutora, esses pais buscam a justiça, buscam o Ministério Público justamente para conseguir essa vaga em determinada escola que às vezes eles não conseguem. É algo que acontece todo início de ano. Sim, obrigada pela oportunidade de explicar. Realmente são demandas já judicializadas que nós quisemos reunir em audiências concentradas tanto para o Estado quanto para o Município para resolver de forma mais rápida. Não adianta tentar resolver uma demanda de matrícula daqui a seis meses. Então, são demandas judicializadas porque tanto a Defensoria quanto o Ministério Público ainda não conseguiram resolver administrativamente. Aí o caminho último é judicializar. Todo ano nós enfrentamos essa demanda. É uma equação difícil de fechar tanto para o município quanto para o Estado. Essa questão da vaga com o local, com a escola, com a preferência dos pais. Ela é difícil de fechar. Então, se tenta, nesses casos aqui, buscar uma solução. Hoje é o município, eu já tenho aqui a Secretaria de Educação do município, a Procuradoria, ou seja, a Prefeitura já veio disposta a negociar, a buscar a vaga, buscar o atendimento. É um pouco difícil resolver essa situação, doutora, porque às vezes os pais, como a senhora já colocou, eles querem uma determinada escola, um determinado horário, e às vezes as vagas da turma já estão completas. Sim, como eu disse, não fecha essa conta, não tem como fechar. É tentar acomodar da melhor forma. Olha, a senhora matricula aqui nesse horário, mas quando for no próximo semestre, a criança já está numa lista de espera, ou às vezes a mãe consegue a vaga, mas ela muda de endereço em seis meses e começa tudo de novo a busca. É difícil, mas ninguém deixa de tentar. Quantos casos serão avaliados? De início, nessa primeira, só da Defensoria, são 30 processos, aguardando que o Ministério Público também deve ajuizar os que não for possível resolver. Agora, com essas audiências, os pais já saem com uma resposta daqui? A maior parte das vezes, sim, porque as secretarias estão organizadas. Basta um notebook, um sistema, e ela vê onde tem a vaga, fala, olha, não tem nessa escola, mas tem nessa um pouco mais próxima. Os pais aceitando, é possível já sair com a matrícula pronta. Certo, muito obrigada, doutora, pelas informações. Eu fico por aqui, é com você, no estúdio. Muito obrigado.